Noite de segunda-feira, dia 29 de junho, a Câmara Municipal realizou sessão solene para outorga do título de cidadania para o subtenente da Polícia Militar, Mauro José Zeferino. A iniciativa foi do vereador Hamilton Filho e contou com a presença de Miguel Marrula, familiares e amigos do homenageado. Hamilton Filho destacou que a propositura foi sua, mas contou com o apoio dos outros 22 vereadores da casa, já que o título de Mauro José Zeferino foi aprovado por unanimidade dos votos em plenário. Bem, com muito prazer estamos aqui na Câmara hoje para fazer a sessão solene de entrega de cidadania napolina ao senhor Mauro José Zeferino. O Mauro, ele tem uma grande ficha de serviço prestada na cidade de Anápolis, ele é subtenente da Polícia Militar do Estado de Goiás, prestando grandes e relevantes serviços na cidade de Anápolis. Ele é pastor evangélico, é líder comunitário, então é uma pessoa que realmente dedica a sua vida à cidade, se sente o Anápolis de coração e de fato. Agora estamos de direito apenas fazendo essa homenagem pela sua grande história, pela sua grande luta em prol dessa cidade. É uma pessoa que tem vários amigos, tem uma grande demanda de situações que ele busca resolver para as pessoas, ele busca sempre estar do lado das pessoas que ele necessita, tanto como policial militar, como líder comunitário e como pastor evangélico cuidando do seu rebanho. Esse é um reconhecimento da Câmara Municipal por todos esses serviços que o senhor citou? Na verdade é um reconhecimento do município de Anápolis, essa pessoa que tem um grande serviço prestado à nossa cidade. Nós buscamos através desse título fazer jus a essa pessoa que se dedica. Na verdade a autista Daniela Polino é uma homenagem àquelas pessoas que se dedicam pela melhoria da cidade, se dedicam pelo desenvolvimento da cidade, se dedicam pelo desenvolvimento das pessoas da cidade, que é o caso do Mauro, nós temos muito orgulho de ter proposto esse título. Mauro Zeferino agradeceu aos vereadores e disse que ficou feliz em se tornar cidadão Anápolino. O homenageado nasceu em Corumbá de Goiás, mas há 47 anos mora aqui em Anápolis. Ele contou parte de sua história com a cidade. Eu sou nascido na verdade na cidade de Corumbá, na Fazenda Baião. Sou filho de família humilde ali daquela cidade, nasci numa fazenda e vim para Anápolis. Aqui eu fui criado. Ainda ali quando a Avenida Brasil era uma estrada de terra, nós morávamos ali no acampamento do DNR. O meu pai era funcionário do DNR. E nós ali morávamos numa casa de adobro, uma casa de terra. E nós corríamos ali naquela Avenida Brasil. Enfim, nós fomos criados aqui em Anápolis, conhecemos a história de Anápolis, a cidade de Anápolis. E para nós, como eu disse, é um prazer muito grande nos tornarmos cidadão, termos esse título de cidadão anapolino. E para nós, como eu disse, é um prazer muito grande nos tornarmos cidadãos.